Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta do apóstolo Pedro, o crescimento ideal da vida cristã. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Deixa eu fazer aqui algumas considerações sobre esse assunto, que eu acho que é importante para você. Ninguém nasce com estatura completa, em nenhum campo da vida, quer no campo da vida humana, como no espiritual. É necessário crescimento. Ok? Ninguém nasce. O brother aí, sempre põe depois que eu falar, tá bom? Não antes. Eu falo e você, pum, depois que eu falar. Porque aí o povo presta atenção para mim, está vendo eu falar, depois vai olhar, vai ver, aí vai gravar, vai ajudar eles a gravarem o que nós estamos colocando aqui, tá bom? Aí deixa eu falar na frente, tá? Então, primeiro é isso aqui, é uma verdade. Essa verdade, tanto vale para a vida humana, como para a vida espiritual. Ninguém nasce com estatura completa. É preciso o crescimento. Número 2, todo crescimento que não obedece o curso natural, isso é, não obedece leis e princípios que o norteiam, geram anomalias, deformidades e problemas. Todo crescimento que não obedece o curso natural, não obedece, certo? Leis e princípios que os regem, vão gerar anomalias, defeitos e problemas. Por exemplo, quando você pega uma criança e quer adultizar uma criança, você vai ter problema em alguma fase da vida dele. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, lá pela altura do versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas quando eu passei assim, eu me deixei as coisas de menino. Não tente criar criança como homem, menino como homem, menina como mulher, que vai faltar alguma coisa lá na frente, vai gerar anomalias, vai gerar problemas. Terceiro, na vida cristã, não tem jeito. Ou você cresce, ou você vira um cristão medíocre. Não tem saída. Na vida cristã, não tem saída. Por que, pastor? Porque todos os fundamentos do evangelho, eles estão em um movimento constante para o crescimento. Todos os fundamentos do evangelho estão em um movimento constante rumo para o crescimento. Você quer ver? Vou mostrar para você. Fé. Romanos 1, 17. Porque nele se descobre a verdadeira justiça de Deus. De fé em fé. É uma fé hoje, uma fé melhor semana que vem, uma fé melhor mês que vem, uma fé mais aprimorada ano que vem. É de fé em fé. Conhecimento. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Eu conheço hoje, preciso conhecer mais amanhã, quero conhecer mais mês que vem, mais ano que vem. Então, você vai crescendo no conhecimento. Santificação. Seguir. Hebreus 12, 14. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir. Está falando de movimento. Eu sou santo hoje, mais santo amanhã, mais santo mês que vem, mais santo ano que vem. Experiências espirituais. Segundo a Coríntios 3, 18. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É uma experiência hoje, uma maior amanhã, outra maior mês que vem, outra maior daqui a seis meses. Marca. Estilo da vida cristã. Lucas 2, 52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. A marca. Jesus dá a marca. Aqui, a marca da vida cristã. Crescer. Estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. E o alvo da vida cristã. Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo. Eu prossigo, eu não paro, não é estático. Eu estou em movimento cada vez para mais perto do alvo. Que é quando Cristo a trombeta soar e eu ser arrebatado. Então, todos os fundamentos do Evangelho estão numa ordem de movimento para o crescimento. Como é que você quer ser estático na vida cristã? Como é que você quer ser parado? Como é que você quer ficar travado naquilo que você aprendeu há 10 anos e acabou? Agora, presta atenção no que eu vou te falar. O crescimento na vida cristã, ele trabalha numa área muito fundamental, a área do preventivo. O que é preventivo? Evitar dano. Evitar o mal. Aquilo que as mulheres vão no ginecologista para evitar o câncer de mama, o câncer no colo do útero. E aquilo que os homens adoram ir no urologista. Certo? Para evitar o câncer de próstata e a partir de 40 anos é obrigada a ir lá. Viu, filho? Já fez 40? Procure o doutor. Leve flores para ele. Tá? Procure o doutor, porque depois dos 40 não tem mamãe e me chora. Não brinque com isso. Estou dando um dado aqui de um dos maiores urologistas do Estado. Cara com trabalhos internacionais. Chefe de cadeira na universidade, que é meu urologista. Ele fala, pastor. Ele perguntou assim para mim. Quantos pastores o senhor tem na sua organização? Eu falei, aproximadamente 500. Ele falou, aproximadamente 500 que o senhor tem? Então, se eu faço o seguinte. Divide por seis. Olha o que esse cara falou para mim. Eu ganhei até um susto. Ele falou, divide por seis é o número de pastores que o senhor tem com algum problema de próstata. Não câncer, mas algum problema de próstata. É um número incrível. Então, você faz o preventivo para quê? Para evitar problemas. Certo? Para evitar problemas. E a mesma coisa é você crescer na graça. Olha o que o texto diz no versículo 18. Antes, antes de alguma coisa. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de quê? Aí você tem que ir no versículo 16 e 17. Que é a conclusão que está no 18. Antes de quê? Versículo 16 em síntese. Antes que você seja envolvido pela sua própria heresia. Antes que você deturpe a palavra pela falta de conhecimento de graça. Versículo 17. Antes que você seja envolvido pela heresia dos outros. Então, antes que você seja envolvido pela sua própria heresia. Ou pela heresia dos outros. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um preventivo. Para você não ser envolvido por heresias. Por movimentos heréticos. É você crescer na graça e no conhecimento. Porque, na verdade, meu irmão. Se você não crescer na graça e no conhecimento de maneira uniforme. Olha o que pode gerar. Tem gente que cresce na graça. Mas não cresce no conhecimento. Que tipo de cristão é esse? Menino. Está na Bíblia. Menino. Menino cresce na experiência. Mas é zero no conhecimento. O cara tem 20 anos de crente e ainda tem atitude de menino. De novo convertido. Você sabia que menino você não pode deixar ele solto sozinho. Solta o menino aqui. É atropelado. Tem que estar segurando pela mão. Crente menino é assim. Tem que estar sempre acompanhando ele. Senão faz bobagem. E como é menino. Diz Efésios 4,14. É inconstante. Um dia é fogo puro. Outro dia é geladeira pura. Um dia está orando pra caramba. Eu não quero mais saber de oração. Um dia está na igreja. Outro dia está fora. Por quê? Porque cresce na graça. Mas não cresce no conhecimento. Ele vira menino. Agora tem um outro crescimento. Deformado. É que tem outros que crescem no conhecimento. Mas não crescem na graça. Sabe de que marca esse cristão? Carnal. Sabe tudo. Entende tudo. Mas não pratica nada. Sabe tudo de santificação. Mas não pratica santificação. Entende tudo sobre contribuição. Mas não tem fé pra dar. Esse tipo de gente. Ele quer exercer controle sobre os outros. Ele conhece. Mas não tem fé. E a fé daquele que não conhece tanto quanto ele o incomoda. Por isso que você vê gente na internet. É crente. Metendo o pau em oferta. Metendo o pau em contribuição. Por quê? É carnal. Ele entende, mas não tem fé. E a Bíblia diz em Colossenses 2, 18. Ninguém vos domina e se houver o prazer. Cuidado. Agora tem um outro tipo. Não cresce na graça. E também não cresce no conhecimento. Sabe que tipo de cristão é esse? A marca? Fraco. Segundo a Coríntios 8, 7. Diz que a consciência desse pode ser induzida. Segundo a Coríntios 8, 9. Diz que ele fica escandalizado por qualquer coisa. Segundo a Coríntios 8, 10. Diz que a consciência dele pode ser dominada. Romanos 14, 1. Diz que esse que é fraco é enfermo na fé. Fica doente. Qualquer coisa cai. Qualquer coisa vive em pecado. Então, querido. Qual é a questão da vida cristã? É o crescimento ideal. Isto é, é crescer na graça e no conhecimento de maneira uniforme. Porque eu e você precisamos entender isso. Com a graça, você experimenta o mundo de Deus. Com o conhecimento, você entende o mundo de Deus. Você precisa crescer na graça para ter a experiência do mundo de Deus na tua vida. O poder do evangelho na sua vida. Mas você precisa crescer no conhecimento para você entender o mundo de Deus. Então, agora, eu vou perguntar e vou te dar os elementos para você crescer na graça e no conhecimento. Quem quer crescer na graça e no conhecimento aqui? Quem é que quer? Quem é que quer? É um amigo muito fajuta. Pega a mão e não levanta a mão. Quem é que quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Tá bom. Mesmo forçando a barra. Vamos lá. Você vai ver que eu não vou falar nenhuma novidade que você já sabe. Só vou te lembrar. Primeiro. Crescer na graça e no conhecimento de maneira uniforme. Número um. Parte do desejo de você querer. Ninguém cresce na graça e no conhecimento por ato de soberania de Deus. Deus não faz ninguém crescer em graça e conhecimento que aquela pessoa não deseja e não queira. Por isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, os dois primeiros versículos. Se já ressuscitasteis com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele está falando de buscar e pensar. Buscar é uma decisão da tua vontade. É você que decide buscar alguma coisa. E ele usa o pensar por quê? Grave. Aquilo que é prioridade na tua mente vai determinar a prioridade das tuas ações. Aquilo que é prioridade na tua mente vai determinar a prioridade das tuas ações. Porque é impossível agir sem antes pensar. Então, se você deseja, é porque está aqui na tua mente. Se você deseja, é porque você pensa nisso. Isso é prioridade. Eu desejo crescer na graça e no conhecimento. Então, aquilo que domina a minha mente vai determinar a prioridade das minhas ações. Agora, deixa eu te dar um dado aqui que é muito interessante para você entender. Quando você ouvir um pregador falar de tópicos, ok? Tópicos. A divisão da mensagem. Mas quando um pregador fala elementos que compõem um tópico, significa, quando se fala de elementos, o elemento isolado não funciona. Elementos é para compor um todo. Então, quando eu estou dizendo para você, eu vou te dar aqui os elementos para você crescer na graça e no conhecimento. Então, os elementos que eu vou te dar aqui, juntos, é que vão dar a você, vão me ajudar e ajudar você a crescer na graça e no conhecimento. Não basta apenas um. Não basta apenas desejar. Não basta apenas a minha mente, eu botar, não, eu quero. Esse é um elemento. Agora eu vou para outro. São sete. Eles juntos é que vão determinar você crescer na graça e no conhecimento. Número dois. Busca de conhecimento com intelecto. Meditação na palavra de Deus. Olha o que eu estou usando. Eu não estou falando de ler a palavra. Bíblia não se lê. Bíblia se medita. Meditar é pensar, analisar, inferir, buscar. Vai ver se usa a palavra ler. A minha palavra. Salmo 1º. Antes tem o seu prazer na sua lei e na sua lei medita. Quando Deus dá a instrução para Josué. Medita. No livro dessa lei. Para fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Meditar. Pensar. Analisar. Inferir. Se você quer crescer na graça e no conhecimento. Você tem que meditar na palavra. Busca de informação com intelecto. Igual fez Daniel. No capítulo 9. Daniel diz lá. Eu pelos livros entendi o que Deus tinha falado com o profeta Jeremias. O que é que foi? Busca de informação com intelecto. Rapaz, esse negócio é tão doido. Já falei aqui para vocês. Vou repetir. Crente fazendo voto para ler a Bíblia. Eu fiz um voto que eu tenho que ler um capítulo da Bíblia por dia. Ler. E aí vai ler. Ih, rapaz, 11h50. Caramba, vão dar meia-noite e eu não li. Então, deixa eu ler. Aí ele vai ler. Porque ele fez o voto. Que tem que ler um capítulo da Bíblia por dia. Aí ele vai ler 2 Pedro 3. Isso aqui é leitura dinâmica. Não funciona porcaria nenhuma. Porque a Bíblia não é para ler, é para meditar. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 13, Paulo diz assim. Tu, quando vieres, passa em trodes, na casa de capo. Me traga os livros, me traga a minha capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Porque Paulo buscava informação com intelecto. Meditação na palavra. Terceiro. Se você quer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro elemento. Busca de relacionamento profundo com Deus através da oração. Irmão, com todo respeito. Você já ouviu de mil pregadores? Mil e um agora. Como é que você pode ter intimidade com uma pessoa que você não conversa com ela? Eu queria perguntar se você é capaz de dizer que, olha, esse cara aqui é meu amigo. Eu falo com ele uma vez por ano. Amigão. Olha, eu e ele. Uma vez por ano. O que é que torna uma pessoa amiga? É o relacionamento pessoal íntimo. Quanto mais você fala, quanto mais você ouve, quanto mais você fala, quanto mais você ouve, quanto mais você fala, quanto mais você ouve acerca de uma pessoa, você estreita laços. Com Deus é o mesmo princípio. O mesmo Daniel que buscava informação com o intelecto, meditando a palavra, era o mesmo Daniel que buscava relacionamento profundo com Deus através da oração. No capítulo 6, versículo 10, diz que ele orava três vezes ao dia e ele governava 40 cidades, não tinha rede social, não tinha avião, não tinha carro de velocidade. E arrumava tempo para orar três vezes por dia. Então, não adianta você vir com desculpa que não tem tempo para orar. Tempo você arruma quando você quer para qualquer coisa. E você vê que o anjo, no capítulo 9, o anjo Gabriel voa rapidamente, diz o texto. Daniel, você é um cara muito amado. Você tem intimidade com Deus. Oração. O apóstolo Paulo, quando ele manda em 1 Tessalonicenses 5, 17, orais sem cessar, Paulo nunca mandou ninguém fazer uma coisa que ele não fizesse. Por isso que ele diz lá em Filipenses 4, 9, O que vistes, ouvistes, aprendestes e recebestes de mim, isso também fazei. Isso é, Paulo não mandava ninguém fazer uma coisa que ele não fazia. Ele era um cara de oração. Como é que você quer crescer na graça e no conhecimento? Sem você falar com Deus, sem conhecer a Deus, sem Ele se manifestar a você, sem você ter intimidade com Ele. Ah, essa agora que você já ouviu eu falar aqui, um dia desse eu estava falando. Para você crescer na graça e no conhecimento. O que vocês estão fazendo hoje? Está aqui na casa de Deus. Eu vou citar aqui, vocês já ouviram eu falar do Salmo 27, 4, o Salmo de Davi. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. Adoração e louvor. Graça. Davi está falando que o culto tem que ter a graça, a experiência, para contemplar a formosura do Senhor. Está falando de intimidade com Deus, está falando de adoração, está falando de louvor. E para aprender no seu templo. Hoje aqui, nós temos uma série de pregadores top na ADVEC. Gente que prega melhor do que eu e vocês já sabem disso. Estavam eles aqui todos na ceia de manhã. Essa turma de pregador que vive do evangelho. Não só prega em ADVEC, prega em tudo que é lugar no Brasil. Eles estavam, 95% deles estavam aqui. Aí eu disse para eles aqui. A questão não é a unção do pregador. Não, 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 não. Não é isso. É o que ele está instruindo com a mensagem. A mensagem não é só para você sentir. Rapaz, que culto, meu Deus. Pegou fogo em tudo. O que ele perguntou? Não sei, mas eu sei que foi quente. Não, mas vem cá. Não teve uma coisa assim que você... Não, não sei. Olha, rapaz, eu senti um arrepio. Um arrepio. Eu fiquei arrepiado o tempo todo. Rapaz, foi muito poder. Mas o que você... Não pode, irmão. O culto não pode ser só para contemplar a formosura do Senhor. Você tem que aprender no templo. Você tem que crescer na graça. E tem que crescer no conhecimento. Eu disse aqui para os pregadores. Pode pregar, fazer fogo cair, tremer a igreja, crente da cambalhota. A questão é quando acabar o culto. O que é que aquela mensagem serve para o crente quando ele sai daquela porta para fora? Porque a vida lá fora não é igreja com fogo. Lá onde você trabalha, lá onde você mora, lá nos embates da vida. Na escola, não é crente falando língua estranha, não. É um monte de demônio, de capeta, de gente usada pelo diabo para te afrontar. Então, qual é o conhecimento para você enfrentar isso? Qual é? Qual é o conhecimento? Por isso que, meu irmão, não fique triste comigo. Não estou fazendo julgamento. Por isso que esses crentes que só querem movimento, são os maiores meninos da igreja. Só quer fogo, só quer poder. É enrolado com visagem, profetada e revelamento. Olha o que é que eu estou usando, hein? É enrolado com visagem, não visão, profetada, não profecia, revelamento, não revelação. Porque é menino, rapaz. Só quer movimento, só fogo. O que mais? São meninos, rapaz. São meninos. Essa gente não cresce nunca. É enrolado sempre. Ok? Dia 20, 22, que é a vigília, né? Que vai ter aqui. Eu vou estar aqui. Deixa eles virem aqui. Pensei que vai bagunçar aqui o coreto. É. Só gostam disso. Tem vigília. Vai ter fogo. Vai ter poder. Vem. Vem que o tio vai estar aqui. Vem. Vem aqui. Pode vir. Eu não controlo o Espírito Santo, não, meu irmão. Eu não controlo, não. Agora, não vem de pata a corda, não. Não vem dizer que é o Espírito Santo quanto é a tua emoção. Não vem dizer que é o Espírito Santo quanto é a tua meninice, não. Eu respeito que o poder do Espírito Santo eu não controlo ele, não. Quer mandar fogo fazer para a igreja pular e tudo, não. Mas não vem com pata a corda aqui para cima de mim, que não vai dar certo. É o tipo de gente que nunca cresce, porque só quer culto de movimento. Se ele não sentir nada, o culto não teve graça. Quer sentir alguma coisa? Eu vou trazer amolador de faca para a igreja. Já falei para vocês. Eu me lembro quando eu era garoto. Rapaz, tinha um cara com a bicicleta. Rapaz, isso eu não posso nem... Eu já estou a arrepiar de me lembrar. Rapaz, o cara pegava a bicicleta, botava no descanso, pedalava. O esmeril pegava a velocidade, ele pegava uma faca e encostava. Rapaz, quando aquela faca encostava naquele esmeril, eu lá dentro da minha casa... Desgraçado. Rapaz, era para chamar as vizinhas para amolar a faca. Tem gente que quer ficar arrepiado. Deixa eu ver quantas dá aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... E lá em cima, um, dois, três... Uns doze amolador de faca. Dá para arrepiar todo mundo aqui. Conversa afiada, rapaz. Você sabe de arrepiado, rapaz? Tem que crescer na graça e crescer no conhecimento. O que faz crescer na graça e no conhecimento? Um outro elemento. Relações, relacionamentos interpessoais. Querido, por que a igreja é comparada a um corpo? Você já ouviu falar tantas vezes. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Nenhum membro do corpo sobrevive fora dele. Transplante tem hora para tirar o órgão, o membro e transplantar. Senão apodrece. É de vital importância para o sustento espiritual você ter relacionamento com outros membros. E tem mais um dado. Que está lá em Provérbios 18.1. Aquele que se isola se torna um verdadeiro ignorante. Se você pensa que você vem para a igreja... Não quero um misturo com ninguém. Eu venho aqui, dou paz do Senhor para os irmãos, aleluia, dou meu dízimo, minha oferta, perna para quem te quer. Não dou minhas intimidades. Vai morrer. Vai morrer espiritualmente. Não participa de nada. Tem trabalho de casais, ele não participa. Tem trabalho de família, ele não participa. Tem trabalho da mulher vitoriosa, não vem. Tem trabalho de homem vencedor, não vem. Não deixa o filho vir para trabalho de criança. Não deixa o adolescente vir. Meu filho, tu está preparando a tua sepultura. Porque para crescer na graça e no conhecimento, você precisa da experiência do outro e do conhecimento do outro. Das relações interpessoais para você crescer. Como é que você quer crescer na graça e no conhecimento? Mais um elemento. Para você crescer na graça e no conhecimento, pregar o evangelho. Por que, pastor? Falar de Jesus. Quando você prega o evangelho, você tem experiências do poder do evangelho. Você vê gente aceitar a Cristo, você vê gente curada, você vê gente salva, gente liberta. E aí o que acontece? Você quer buscar mais conhecimento para poder pregar e para poder ter experiência. Então você prega, tem experiência, você quer mais conhecimento. Você tem mais conhecimento, quer pregar e ter experiência. É igual aquela propaganda, Tostines vende muito porque é fresquinho, é fresquinho porque vende muito. Essa é a propaganda da minha época. Então é uma coisa puxa a outra. Então, quando você prega o evangelho, você cresce na graça porque você tem experiências com Deus. E aí você quer se preparar mais para pregar mais. E você se prepara mais e prega mais, e prega mais e se prepara mais. E prega mais, se prepara mais, e se prepara mais e prega. E prega, se prepara e prepara e prega. É assim, você vai crescer, porque cada vez que você prega, aí você vai ver. Porque tem muito crente com a fé medíocre na igreja. Porque tem muito crente cheio de dúvida na igreja. Porque tem crente cheio de incredulidade. Porque não tem experiência da graça. Não tem experiência da graça de Deus. Ele vive de uma experiência. O dia que ele aceitou a Cristo, acabou. Mas ele não vê Deus operar através dele. Ele não vê Deus fazer coisa. Ele fica com aquela má ideia daquela cultura do inferno que tem os crentes super-mãe gospel. Moré, maravilha, gospel. Super-homem, gospel. São esses os operadores. É esses aí que tem que orar. Rapaz, tu tá por fora, rapaz. Você é uma testemunha de Cristo. Você pode orar em um canceroso ficar curado. Você pode orar em um paralítico andar. Você pode orar em um cego ver. Você pode orar em um cara ser liberto de drogas. O pastor ora, ele não é liberto. Você ora, ele é liberto. Rapaz, o mundo de Deus não é o mundo da lógica humana, não. Mas, querido, quando você prega o Evangelho, quando você fala de Jesus, você vai experimentar um outro mundo. Porque você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O sétimo elemento que compõe é-se todo. Você tem que desejar. Você tem que buscar informação com o intelecto. Você tem que buscar relacionamento com Deus através da oração. Você tem que desejar estar na casa de Deus para aprender. E a ter experiência. Tá certo? Relacionamento interpessoal. Pregar o Evangelho em sétimo lugar. Praticar a palavra. Porque não adianta desejar. Não adianta só meditar. Aquilo que está em Tiago 1, 22. Se é de praticantes da palavra, não apenas ouvinte. Porque aquele que é ouvinte e não praticante é como o varão que se contempla no espelho e quando vai, se esquece de qual era. Você tem que praticar. Quando você pratica, você tem a experiência, que é a graça, e você tem o conhecimento. Quando você pratica a palavra. Porque esse é o livro, o único livro no mundo que o autor está presente sempre. É o único livro do mundo. Então, quando você lê e pratica, porque a Bíblia não é compêndio filosófico. A Bíblia não é compêndio teórico. A Bíblia é a palavra de Deus prática para a regra e vida do cristão. Quando eu coloco em prática a palavra de Deus, eu tenho experiência do mundo de Deus e eu tenho o conhecimento do mundo de Deus. E quando esses elementos interagem na minha vida, eu tenho o crescimento ideal da vida cristã. Lembrar para você. Você lembra? Tem gente que cresce na graça e é zero no conhecimento. Marca, crente menino. Tem gente que cresce no conhecimento, mas é zero na graça. Marca, crente carnal. Tem gente que não cresce nem no conhecimento e também não cresce na graça. Marca, fraco. E aquele que cresce na graça e no conhecimento de maneira uniforme, crente forte. Crente forte. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira uniforme gera crente forte. Vamos ver as características do crente forte. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, para você entender isso. Crente forte, de vez em quando, olha a diferença que é. Uma coisa é você ser marcado como menino. Uma coisa é a sua marca ser carnal. Uma coisa é a sua marca ser fraco. Então, o cara é menino, o cara é carnal, o cara é fraco, mas tem alguns momentos de crente forte. Outra coisa é você ser um crente forte e como você tem uma natureza pecaminosa, de vez em quando, o mesmo crente forte tem alguns momentos de menino, alguns momentos de carnal e alguns momentos de fraco. Porque enquanto a gente estiver nesse corpo presente, ninguém vai ser forte 100% a vida toda. Você tem que entender isso. mas a marca, a marca, aquilo que é a maior força, aquilo que é o mais importante, aquilo que é a marca do estilo de vida. Essa é crente forte. Então, vamos ver as características do crente forte? Vê aí, vê se você passa no teste. Por favor, que eu não vou perguntar aqui, quem é? Tem algum crente fraco aqui? Levanta a mão, fica frio. Tem algum crente carnal aqui? Tem algum crente aqui? Ah, menino? Não, não, não vou perguntar nada. Tem algum forte? Aleluia! Os fortes, aleluia! Fica tranquilo. Mas, assim como eu falei das características de cada um daqueles que são crescimentos deformados, as características do crente forte. Primeiro, Romanos 15, 1. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Crente forte suporta o fraco. Isso é a marca. Crente forte suporta o fraco. Pastor, exemplifica isso para mim. Eu vou falar em tese e você vai entender. Ok? Dois irmãos tiveram um entreveiro na igreja. Um está 100% errado e o outro está 100% certo. O cara que está 100% errado foi embora da igreja. Aí alguém chega para esse irmão que é 100% certo na questão, você fala, rapaz, tu sabia que fulano, depois que teve aquele problema com você, saiu da igreja? Aí o crente com o Neafor diz assim, o que é que eu vou fazer? Eu não guardei nada, não tem nada contra ele, ele saiu da igreja, o que é que eu posso fazer? Agora, quando o crente é forte, teve lá um entreveiro com o outro, é a mesma historinha. Ele 100% certo, o outro 100% errado, foi embora da igreja. Alguém diz assim, rapaz, tu sabia que fulano saiu da igreja depois que teve aquele problema com você? Como é que é? Vou atrás dele. O que é que é isso? Ô irmão, ô rapaz, desculpa, não fez nada, não pecou, ele pede perdão só para ganhar o crente, o outro. Ô rapaz, você me perdoe? Não rapaz, o teu lugar está lá. Isso é crente forte. Suporto fraco. Rapaz, uma vez eu estava no seminário, a minha turma era grande, era 120 alunos, a minha turma no seminário, no primeiro ano. Aí tinha uns seis caras atrás de mim, falando baixinho. Que porcaria é essa? Falando baixinho, eu agostei as minhas orelhas, aí vi um dizer, sexta-feira no monte, sexta-feira no monte. Aí eu virei para trás, que negócio é esse aí de sexta-feira no monte? Uma lafaia. Falei, o que é que foi? Não é para qualquer um, não. Não. Sopra. Parrudo. Aí eu falei, por quê? Vai vir rolando lá de cima, se não for? É o contrário, rapaz. Leva o fraco. Não, aqui é só excelência. Aqui é só... Não, 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 não. Deixa o menino, deixa o carnal, deixa o fraco junto do foque, para amanhã ele ser forte. Deixa aí. O mesmo Paulo que classifica crente menino, crente carnal e crente fraco, não mandou nenhum deles embora. E crente forte. Paulo classifica esses quatro, e tudo é crente. Deixa ele aí. Não tira não. Aqui eu só quero qualidade. Às vezes eu vi um pastor dizer isso, eu falei, é? Isso aqui é qualidade, quem vai pagar teu salário, ô panaca? Só que a qualidade fica com meia dúzia aí, eu quero ver quem vai bancar a igreja. Deixa todo mundo aí. Deixa fraco, deixa carnal, deixa menino, deixa que ele vai ouvir a palavra, interagir com quem é forte, daqui a pouco ele é forte também. Marca do crente forte. Eu troquei a posição, agora que eu vou falar a primeira, viu filho? Agora me veio aqui na minha memória. Marca do crente forte. Esse é o segundo, mas agora eu vou citar o primeiro que eu vou ter como segundo. Ele tem um discernimento espiritual superior. O crente forte vê o que ninguém vê, entende o que ninguém entende, percebe o que ninguém percebe. Não estou falando de cultura, não estou falando de faculdade, não estou falando nada disso não. Hebreus 5,14 diz, o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados, tanto para discernir o bem como o mal. Olha a linguagem do escritor aos hebreus. O alimento sólido é para os perfeitos, é para os fortes. Os quais, em razão do costume, está acostumado a comer angu, mocotó, certo? Nessa negocinha de pastelzinho, Big Mac, não, 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 não. É sustância. Não, é isso. E quais, em razão do costume, acostumado com coisa forte, têm os seus sentidos exercitados, tanto para discernir o bem como o mal. Isso, meu irmão. Aí, o crente forte, está aqui um prazer, meu Deus, é psicológico, é emocional. Eu disse, negativo, é espiritual. Não é nada disso, não é nada disso. Tem capeta no meio. Ou então, ao contrário, olha, é demônio. Ele diz, não é demônio não, pode mandar para o psicólogo, não tem nada de demônio. Está com um problema emocional, ele precisa resolver um problema emocional. Isso é crente forte, ele vê lá na frente. Ele discerne. Marca do crente forte. Agora eu guardo essa terceira. Marca. Que características do crente forte. Diz lá a 1 Coríntios 10, 24. Cada um busca o interesse do outro, não propriamente o seu. O crente forte não busca o seu interesse. Quer que eu fale em tese, para você entender? Tem dor disputando para dirigir o departamento. Vamos lá, a minha esposa que dirige, então vou usar o dela para não dizer que eu estou falando de ninguém aqui. Tem duas disputando o departamento da mulher vitoriosa. Duas. Está sabendo que está rachado. Duas, querendo o cargo. Mas aí tem uma irmã que é forte assim, pastor, põe ela. Pode botar ela. Eu vou para outra coisa. Não busca o seu interesse. Pode botar ela. Isso é crente forte. Não briga por posição. Não briga por lugar. Rapaz, eu vi uma coisa com todo o respeito. Por favor, me respeite. Mudou muito. Mas, meu irmão, eu vi um negócio antigamente, não é que na penha, não. Não é que na adeveque, não. Negócio de circo de oração. As mulheres quase comiam uma outra para ver quem é liderado. Espiritual o quê, rapaz? Um bando de carnal metida espiritual. Briga de foice, profissional. Uma contra a outra. Eis que esse lugar é meu. Assim eu até digo. Aí a outra, não. Deus falou que só eu e o pau comendo raquetada, rabo de arraia, de tudo que ela briga por lugar. Que espiritual patavina nenhuma? Carnal. Não espiritual nada, pastor. Põe o outro. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Recordar é viver. Eu não estou querendo com isso dizer que eu sou forte, que de vez em quando eu tenho coisa de fraco, de vez em quando eu tenho atitude de menino, de vez em quando eu tenho atitude de carnal. E não precisa eu falar muito, vocês sabem disso. Mas vamos voltar aqui para a mensagem. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar aqui um pouco da história, mas, como diz o ditado, coruja que não gaba do toco, pum, pum, chumbo nela. Deixa eu contar para vocês. Eu tinha 28 anos de idade, era pastor. O pastor Antônio Rosa, que era o vice-presidente dessa igreja, estava saindo. Ia deixar de ser o vice-presidente. Tinha um pastor Matias, que tinha uma atividade grande na igreja, e eu. Eu me lembro que uma vez eu entrei na casa pastoral, copa, cozinha e a varanda. Estava o pastor Santos conversando com o seu assistente principal, diácono Manuel Alves. O diácono mais sábio que eu já vi na minha vida. Um diácono que era conselheiro de pastor. Está aqui o pastor Matias, que sabe o que eu estou falando. Eu passei, eles não me viram, eu fui beber água. Aí eu estou vendo o irmão Manuel Alves, um homem cultura zero. Mas uma sabedoria de vida mil. Eu estou vendo o Manuel Alves, eu estou aqui bebendo água. O Manuel Alves virou pastor Santos e falou, pastor Santos, o Silas, seu genro, já é um homem. Ele não é menino. Ele não é menino. O Silas é um homem. Ele pode ser o vice-presidente da igreja. Eu ouvi o pastor Manuel. O irmão Manuel fala isso para o pastor Santos. O pastor Santos, aquele jeito dele, calado. Eu conhecia muito o pastor Santos. E ele conversava, então ele queria botar o pastor Matias, que está aqui. Para quem não conhece, quem está visitando, está aqui. O veterano museu da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Pertence, pertence ao museu forte da ADREC. Eu sabia que o pastor Santos queria colocar o Matias como vice. Ele não achava que ainda era a minha época de ser o vice da igreja. Aí eu conhecia como é que o pastor Santos era. Mas ele estava em dúvida que ele não gostava de contrariar ninguém. Os mais antigos aqui sabem como é que era o pastor Santos. Aí o pastor Santos chegou para mim e disse assim, ô Silas, e a vice-presidência da igreja? Como é que fica? Mas eu sabia o que ele estava falando para mim. assim, ele queria ver, ele queria medir meu fubá. Mas eu, como conhecia ele e sabia, eu falei, pastor, e naquela época o prebitério é que indicava o vice-presidente, a coisa mais idiota que tinha. Quer dizer, o pastor é o pastor-presidente, mas o outro é que indica quem vai trabalhar com ele junto. Isso é um carro que tem a ver com o pastor. Eu sempre achei, não, o vice-presidente é um carro junto do pastor. Aí eu disse assim para o pastor Santos, na mesa lá da Copa dele, eu falei, pastor Santos, eu quero quem o senhor quer. Eu quero quem o senhor quer. O senhor quer o pastor Matias? Então, eu também quero o Matias. O senhor quer o pastor Matias. Aí eu falei para ele, então o senhor faz o seguinte, e o pastor Santos era muito sábio, aí ele disse, o senhor faz o seguinte, o senhor abre a reunião e deixa que eu fale, é muito bom, muito bom, muito bom. porque ele não queria segurar pipi nenhum. A reunião de obreiro, tinha gente a favor do Matias, o Matias sempre teve uma atuação grande na nossa igreja, um veterano obreiro, e tinha gente a meu favor. Aí estava um burburinho na reunião, como é que ia ser? Eu nunca, eu tenho uma memória razoável, o pastor Santos abriu a reunião, eu pedi a palavra, se o Matias lembrar disso, não sei, eu pedi a palavra, fui primeiro, pastor a palavra, o pastor Santos chegava e dizia, é irmãos, o pastor Antônio Rosa vai deixar de ser o nosso vice-presidente, e os irmãos aqui, eu queria ouvir os irmãos, não é? Como é que, quem é que vai ser? Aí eu, primeiro pastor, a palavra, eu falei, irmãos, aí eu aproveitei e defendi minha tese, falei, irmãos, na minha opinião, o vice-presidente quem tem que escolher é o pastor da igreja, ele é que sabe com quem ele quer trabalhar, e o pastor Santos quer que o pastor Matias seja o vice-presidente da igreja, eu apoio, acabou ali, encerrou ali, acabou, agora olha só que coisa interessante, quando eu tinha 24 anos, um ano de consagrado, eu estou falando há quase 36 anos atrás, numa reunião de obreiros, antigamente na Honório Bicalho, se botava a mesa embaixo e o pastor dirigia não do púlpito, o púlpito pequeno atrás, quem conhece a Honório Bicalho, os obreiros sentados e o pastor dirigia, aí teve lá um entreveiro lá e eu vinha, imagina, hoje eu sou essa calma toda, você imagina eu com 24 anos, você não imagina, você não sabe o que era isso, eu era da pá virada, eu botava para ferver com força, aí eu nunca me esqueço o pastor Antônio Rosa, que também foi um grande obreiro, um amigo do pastor, certo, um homem fiel, o Antônio Rosa, eu tinha 24 anos de idade, ele se levantou e disse, ô Silas, vai mais devagar, eu tinha 24 anos, pastor Antônio Rosa, na Honório Bicalho, ô Silas, vai mais um pouco devagar, porque um dia você vai sentar na cadeira do pastor Santos, 36 anos, pastor Matias foi vice-presidente da igreja, não tivemos nenhum problema, não teve nenhum, não tinha divisão, não tinha racha, serviu o pastor Santos da melhor maneira possível, depois de anos e anos o pastor Matias como vice-presidente, aí já tinham muitos aqui na reunião, pastor Santos chegou numa reunião de obreiros e disse, é, eu e o Matias estamos ficando velhos, você lembra disso, não é Matias? eu e o Matias estamos ficando velhos, eu vou botar o Silas como vice-presidente, porque se amanhã acontecer uma coisa aqui na igreja, não tem problema, tem sucessão, o pastor declarou, com a sua boca, que eu ia sucedê-lo, Matias não brigou, foi vice-presidente uns 12 anos pelo menos, que eu me lembre, do pastor Santos, na hora ele teve que sair, na hora certa, certo? continua aqui trabalhando comigo, vale mais do que uns 10 caras novos mais ou menos, mesmo com seus 80, pli, plá, plá, plou, plou, de idade, quase nos 90, rabachaias, tá certo? É o pastor Santos, ninguém brigou, ninguém discutiu, e hoje eu sou o pastor de vocês. Meu irmão, nunca, nunca, me tirou, de cargo nenhum, eu era líder da juventude dessa igreja, podia ter ficado mais uns 5, 6 anos, mas eu vi que já era, não dava mais para mim, cheguei para o pastor, pastor, aqui é meu limite, coloca outro, não dá mais, põe outro, eu, eu não vou dizer que eu tocava, porque eu acho que isso é uma palavra, é um abuso para o músico, eu atrapalhava na bateria, no coral e orquestra renascer, eu não tocava, eu atrapalhava, mas não tinha jeito, não tinha cão, caçava com rato, nem com gato, que era eu, eu tocava a bateria, e aí, o maestro Zênio, tinha o filho dele, Zênio, é assim, crente raimundo, um pé na igreja, eu estou no mundo, garotão novo e tal, eu observei, ele gostava de bateria, e Deus não me chamou para tocar bateria, cheguei para o Zênio e disse assim, Zênio, põe teu filho na bateria, põe teu filho lá, eu estou aí quebrando um galho, eu não fui chamado para isso não, põe ele lá, poxa rapaz, muito obrigado, que isso vai ser uma maneira de segurar o Zênio aqui, dito e feito, o Zênio é o obreiro nosso, casado com a Elba, minha cunhada, então eu nunca briguei por nada, não precisa brigar não, meu irmão, não precisa brigar por nada, olha, eu já falei aqui para você entender, sabe, entender esse negócio de crente forte, sabe, para você entender, aquela historinha que eu conto, e vou repetir para você, para você entender o que é crente forte, a diferença, veja aí, número um, número dois, número três, o três é que é o forte, número um, a mulher do cara está no CTI, o filho está nas drogas, e a filha na prostituição, tu cruza com o cara, com o irmão que não vê há muito tempo, e diz assim, rapaz, como é que está a tua esposa, meu irmão, como é que está teu filho e tua filha, já era, o diabo está arrebentando tudo, não é mais jeito não, minha mulher vai morrer, meu filho não vai ser liberto, e minha filha, não vou nem falar aqui o que eu estou achando, porque já é, vamos para o segundo, mesma historinha, a mulher está no CTI, o filho nas drogas, a filha na prostituição, aí tu não vê o irmão há muito tempo, diz, rapaz, como é que está a tua esposa, rapazinha, a tua filha, e teu filho, só vitória, aleluia, está maluco, está maluco, a mulher está no CTI, o filho está nas drogas, a filha está na prostituição, só vitória, que cristianismo é esse, que mentira é essa, crente também é derrotado, só vitória, aleluia, eu até me alegro, só vitória, que só vitória, rapaz, o diabo metendo o pé no peito, no pescoço, bicando tudo, vem dizer que é só vitória, agora vamos para o terceiro, é a mesma historinha, a mulher está no CTI, o filho está nas drogas, mas a filha é na prostituição, aí você passa, foi irmão, como é que está a tua esposa, rapaz, e teu menino, e tua menina, rapaz, estou atravessando uma luta grande, mas vou falar aqui para o diabo ouvir, e você ouvir, eu estou passando uma luta, mas satanás vai perder, não vai tripudiar, porque a minha vida, não vai ser só noite não, vai brilhar dia na minha vida, isso é crente forte rapaz, crente forte, não vive de mentira, não vive de utopia, não vive de farsa, ele sabe que o pau está quebrando, ele sabe que é tribulação, mas ele acredita na vitória, ele acredita que Deus vai agir, ele acredita que a porta vai ser aberta, e que o milagre vai acontecer, você não precisa demonstrar que é crente forte, com palavra, para mostrar para o outro não, crente forte não foge da realidade, encara, a coisa está feia para o meu lado, me ajuda em oração aí, agora o outro, está orando por mim? está orando por mim? está orando por mim? ele não ora porcaria nenhuma, está orando por mim? está orando por mim? vai ver se eu estou na esquina rapaz, vai plantar batata? está orando por mim? você não sabe, o irmão não sabe da luta, que eu estou enfrentando, você conversa rapaz, todo mundo enfrenta a luta, todo mundo enfrenta a luta, todo mundo enfrenta a diversidade, todo mundo tem problema, uns mais, outros menos, sabem verdade, mas crente forte não vive resmungando pelos cantos, não vive murmurando pelos cantos, sabe? porque crente forte tem uma outra característica, crente forte tem uma outra característica, muito interessante, sofre, padece, suporta, tudo, sem perder a postura e a fé, isso é crente forte, igual a Paulo, a gente não presta atenção o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, por cuja causa padece, não me envergonho, o que Paulo está falando? imagina, um homem que operava milagres, um homem de poder e autoridade, um homem que levava os lenços, e as pessoas eram curadas, um homem poderoso, ressuscitou gente, curou enfermos, e passava por lutas, por derrotas, passava por perseguição, era preso injustamente, aí ele está dizendo, por cuja causa padeço, e não me envergonho, porque eu sei, em quem eu tenho crido, e que é poderoso, para guardar o meu depósito, até aquele dia, isso é crente forte, meu irmão, isso é crente forte, isso é crente forte, meu irmão, isso é crente forte, o resto é conversa fiada, o crente, forte, quanto mais luta, quanto mais tribulação, quanto mais adversidade, mais forte ele é, é Paulo, vocês conhecem o texto, de 2 Coríntios 12,7, em diante, olha, foi me dado um espinho na carne, e eu pedi o senhor, três vezes, para que ele me livrasse, aí o senhor vai dizer para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza, aí Paulo vai tomar a palavra, de muita boa vontade, me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim, habite o poder de Cristo, porque sinto prazer, nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte, cuidado com a teologia, quer dizer pastor, quando eu estou assim, mais barro do que tijolo, quando eu estou assim, fraco na fé, é que eu estou forte, isso é heresia, quando Paulo está dizendo, então quando eu estou fraco, então eu sou forte, ele está falando, é que quando você sofre, os embates da vida, as adversidades, os intempéries, a tribulação, o poder de Deus, se aperfeiçoa em você, é um crente forte, tem uma viva esperança, que suplanta, qualquer adversidade, qualquer dia mau, aí por que Deus, não me deu um carro, só busão, melhorou até agora, tem a estação, pastor José Santos, logo ali na frente, mas eu só ando de lotada, e de busão, Deus não me deu um carro, Senhor, 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 eu moro de aluguel, meu bisavô morou de aluguel, meu avô morou de aluguel, meu pai morou, isso é uma sina, aí eu moro de aluguel, meu Deus, Deus não vai me dar uma casa, Senhor, uma casinha, nem que seja um barraquinho, uma casinha, Romanos 8,18, para mim tenho por certo, que as aflições do tempo presente, não são para comparar com a glória, que em nós há de ser revelada, 1 Coríntios 15,19, se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis, de todos os homens, eu tenho uma notícia para dar, para tudo que é crente da deveque, aqui, vai faltar sempre alguma coisa, aqui, vai faltar alguma coisa, ninguém vai ter vida completa, aqui na terra, vai faltar alguma coisa, meu irmão, e se a tua esperança estiver aqui, meu filho, tu está, tu está, meu filho, tu está frito e assado, sem gordura, aqui falta alguma coisa, mas eu tenho certeza, que um dia, ele vai limpar dos nossos olhos, toda lágrima, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai ter falta de nada, eu vou botar meu pezão, nas ruas de ouro, e de pedras preciosas, essa é, a minha viva esperança, a crente forte, e em último lugar, crente forte, essa é a última, nada, repete aí, mais uma vez, mais outra, nada, nada, absolutamente nada, o separa, de Deus, aquele hino de adoração, de Romanos 8, do 31 ao 39, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará conjuntamente com ele todas as coisas, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, se Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas por todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o polvi, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura, poderá nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, crente, forte, forte, a minha oração é que a devé, que seja uma igreja de crente forte, mas se por um acaso você é carnal, se por um acaso você é menino, se por um acaso você é fraco, fica aí meu filho, misturado com essa gente forte, que um dia você vai chegar lá também, você também vai ser forte, você vai estar em uma outra dimensão, você vai estar em um outro patamar, essa é a minha oração, ó Senhor, e uma igreja de crente forte, meu irmão, ninguém segura, não tem capeta, não tem governo, não tem economia, não tem luta, não tem tribulação, não tem perseguição, vamos avançar, vamos conquistar, vamos implantar o reino na terra, assim seja, assim seja, em nome de Jesus, assim seja, já, e não tem Cho, que ser, que ser, que ser, Obrigado.